O que é bom Curte as pancadas, nós bota pra trincar Sente os grave, é desse jeito Sente o chão tremer, malandragem, curte os presos É nóis, de carreta na quebrada, curtindo os pancadão A dona quer colar com nós, firmou então Chega mais, chega aí, vem curtir Enche as taça, maluco, eu vou colar com os parceirinho Tomando a grave, doido, tela os pancadão Na quina só dá nóis, só os loucos esparradão Curtindo o rap e o som que apavora Nós curte o que é bom, é pesa até umas horas Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós curte o que é bom Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós curte o que é bom Nós curte o que é bom, doido, só o que é bom Grave batendo forte, sonsão tremendo o chão Prevo lotado, altas mina, alto chegado Curtindo na paz, tamo junto lado a lado Sem treta assim que é, na moral, bota o fé Os pico cresce, os zói, telas prato e os boné Pois aqui o estilo predomina Pesado preconceito, doitamo nativa Rap nacional é o som, tá ligado Nós curte o que é bom E os comédia deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo E os comédia deixa baixo Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós curte o que é bom Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós curte o que é bom É que nossa trilha, os graves é cabuloso De carreta ou pezão Na fita é nós de novo O que importa é chegar e bota onda pra render Só tem moleque doido, parceiro de proceder Pra um só curtidor Esse também é aliado Que vai pro baile só No estilo esparrado É bermuda na canela Bombeta branca e vinho É nóis Se o baile tá lotado Pode crer, não tá sozinho A firma tá formada Aqui não rola preta O baile tá da hora Só tem mano firmeza Curtindo o som Na moral, na responsa Só malandragem Representando a Ceilândia Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grau me bate forte, nós curte o que é bom Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grau me bate forte, nós curte o que é bom E é bom 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 Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grau me bate forte, nós curte o que é bom E é bom Agora é nóis, parceria, é nóis que tá É nóis que tá Curtir a pancada, nós bota pra trincar Sente os grave É desse jeito Sente o chão tremer, malandragem, curte os presos É nóis, de carreta na quebrada Curtindo os pancadão A dona quer colar com nóis Firmou então Chega mais, chega aí, vem curtir Enche as taça, maluco, eu vou colar com os parceiro em ré Tomando a grava e doido, tela os pancadão Na quina só dá nóis, só os loucos parradão Curtindo o rap e o som que apavora Nós curte o que é bom É pesa até umas horas Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós curte o que é bom Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós curte o que é bom Nós curte o que é bom, doido só o que é bom Grave batendo forte, sons ao tremendo chão Prevo lotado, altas mina, alto chegado Curtindo na paz, tamo junto lado a lado Sem treta assim que é Na moral, bota o fé Os pico, pés, os zói Telas, prato e os boné Pois aqui o estilo predomina Pesado preconceito Doitamo nativa Rap nacional é o som Tá ligado, nós curte o que é bom E os comédia deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo E os comédia deixa baixo Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós curte o que é bom Só bagaceira, nós curte o que é bom Só o que é bom Teme tudo, é só demolição É só demolição, o grave bate forte, nós pedimos que é bom É que nossa trilha, os graves é cabuloso, de carreta ou pezão Na fita é nós de novo, o que importa é chegar e botar onda pra render Só tem moleque doido, parceiro de proceder Pra um só custidor, esse também é aliado Que vai pro baile só, no estilo esparrado É bermuda na canela, bombeta branca e vinho Se o baile tá lotado, pode crer, não tá sozinho A firma tá formada, aqui não rola preta O baile tá da hora, só tem mano firmeza Curtindo o som, na moral, na responsa Só malandragem, representando a Ceilândia Só bagaceira, nós pedimos que é bom Só o que é bom, só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós pedimos que é bom Só bagaceira, nós pedimos que é bom Só o que é bom, só o que é bom Teme tudo, é só demolição O grave bate forte, nós pedimos que é bom E é bom Boa, boa, boa Boa, boa Teme tudo, é só demolição Teme tudo, é só demolição